Vou falar um pouquinho com a Penélope Fontana, como é que foi pra você apresentar a 22ª Parada do Orgulho LGBT e pra dizer que eu tô com saudade de você. Também sou com saudade do pessoal, Xiii, volta pra gente, volta pra Minas, você e o Ju. Olha só meus amores, pra ficar tendo um prazer ininarrável, são 11 anos de Penélope Fontana, 11 anos no palco da parada e desses 11 anos, 3 à frente do microfone, mais um ano presente, contribuindo, somando, voluntariamente, porque a gente não cobra pra estar aqui, pra falar de contas, a união faz a força e não é só de todos que a gente vive, a gente também tem que se reivindicar, correr até os nossos direitos e é brilhantar a cidade, pra falar de contas, sou de BH e luto pela minha cidade sempre. Só pra finalizar, 50 anos de Stonewall, muita coisa aconteceu no passado pras pessoas terem uma parada bonita como essa de hoje, e aí o que você acha disso? Eu acho isso maravilhoso, eu acho que isso tende a evoluir cada vez mais, as pessoas têm medo de uma onda anti-Bolsonaro chegando aí, gente, o Bolsonaro não vai mandar em nada, nós somos maioria, e a gente vai mostrar pra ele, meu amor, que mexer com o movimento LGBT é mexer com caixa de abelha, nós vamos nos unir, porque ele é um, e nós somos milhares. Sucesso, te adoro. Beijo, obrigado, amor. Tudo de bom. Tchau. Tchau.